Como é que vocês fazem pra entender, assim, transformar, sei lá, as mensagens em partes cômicas, em humor? Vou deixar você falar primeiro. Vou deixar você falar primeiro. Até o Rossi não vim na minha casa. É uma besteira aqui e aí de repente o Robertinho manda uma pergunta. Não, vai lá pra cabeça. PCC, né, velho? Como é que você faz? Não, porque a Livreira falou assim, que ela pega e umas coisas ela faz, e outras ela acha engraçado. Mas ela leva tudo engraçado quando ela entrega. Eu, Isabela, eu rio de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa eu tô rindo. Então, assim, eu pego a caixinha, tem umas que eu não dou conta realmente, eu dou crise de riso, mas também dependendo do meu humor, eu só leio assim. Mas você lê antes? Não. Porque tem uma falsidade na internet, gente, que é aquele negócio assim, vou reagir a esse vídeo, o cara já viu o vídeo três vezes, ele já pausou o vídeo pra onde ele vai rir. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não sei fingir absolutamente nada, eu tenho essa dificuldade. E eu falo até pro meu humor, eu vivo falando pra ele, a minha cara, ó, o que sai da minha boca pode sair super educado, mas a cara vai tá assim. Eu não consigo. Então, se eu fosse ler, eu ia rir tudo que eu tinha pra rir. Aí na hora que eu fosse falar, eu já não ia rir mais. Então, eu geralmente, eu pego assim, já teve vezes, eu tava lendo e rindo, gravando, aí no final eu leio uma coisa muito absurda, aí eu, misericórdia, não posso postar isso aqui não. Aí eu desisti de postar alguma caixinha, alguma coisa assim. Porque, assim, era muito, como que eu posso dizer, infringia muito os direitos humanos, aí às vezes eu tinha que dar uma apagada, assim, não dava pra postar. Mas eu sempre, gravando ali na hora mesmo, é natural, eu pego e já faço mesmo. E aí, é isso, meu riso é muito frouxo, quando eu vejo eu tô rindo, uns treinos não tem nem graça, eu já tô rindo já, porque pra mim não tem graça. E aí, no final, quando eu termino as caixinhas, eu dou uma olhada como que foi, por exemplo, como que o pessoal interagiu. E aí sempre tem essa reação, né? Às vezes manda um monte de riso, aí tem umas que tem mais riso do que as outras. E às vezes é uma que eu não achei tão engraçada, mas se o pessoal gostou, aí eu separo, faço um compilado e posto. Nem sempre é os que eu acho mais engraçado, mas eu pego mais o que o pessoal gostou, sabe? Você vai pelo gosto da galera. É, é. Porque nem sempre o que eu vou achar muito engraçado vai ser o que todo mundo vai achar, né? E eu preciso agradar um pouco. Eu só gravo o que eu dou risada. Nossa, eu... Eu só gravo o que eu dou risada, mas o meu é diferente, tipo assim, você me manda um texto, eu falo assim, Marcos, aconteceu isso, aí eu troquei KY por Dipirona. Olha, eu, se eu rir disso, eu escrevo texto em cima, entendeu? Eu conto a sua história, mas aí eu tenho que me envolver, porque eu não posso falar assim, olha lá, a lurdinha do bairro Jardim Patrícia do Berlândia me mandou essa... Eu não posso fazer isso. O pessoal já me manda sabendo que eu vou interpretar o negócio, entendeu? Tipo, se o cara broxou, quem broxou fui eu, entendeu? Então assim, no vídeo aparece, eu só gravo aquilo que eu dou risada. E eu não consigo, assim, pegar de pronto, igual ela faz. Porque eu já guardei até aquela janela que fica atrás de você, assim. Tem, quando você vai ler os negócios assim, que ficam a janela. Ah, a janela do nosso quarto. Eu vou pra lá, eu fico lá no meu cantinho. Eu não dou conta, porque assim, se me pegar de surpresa, eu não sei se eu me controlo pra rir só o suficiente, entendeu? Porque eu dou crise de risa. Eu também. Eu passo mal. Eu também dou crise. Tem hora que eu terminei de gravar, porque é um minuto só, e na hora que eu tô terminando, eu já tô rindo de morrer de rir. Aí eu tô andando na casa, pegando uma água e rindo da história que eu vou contar. Há 15 minutos, mas eu ainda tô rindo do negócio. Eu sou assim, eu dou crise, eu não aguento. Não, mas tem uns três. Igual eu tô falando, tem umas coisas que eu acho muito engraçadas, tem outros que não é tanto, mas aí vai dependendo do gosto do pessoal. Se eu gostar demais, eu junto tudo e foda. E você põe seu noivo também nos vídeos? Ele é mais calmo, né? Mas ela ri mesmo, assim, de tudo mesmo? O dia inteiro. É dela mesmo. É do dia inteiro. Já ele é mais calmo, ele é mais na dele, né? Ele é mais tranquilo. Mas tem hora que eu envolvo ele sim. A galera gosta, né? Mas já te botou pra ler? As caixinhas? É. Algumas vezes já. Sério? Já. É, algumas eu acho que foi pouquinho. Porque você não deu conta de ler. Não, porque o pessoal... Nossa. Primeira vez que eu botei esse menino no Instagram, aí as meninas mandavam assim pra mim, nossa, que lindo seu namorado. Na época era namorado, né? Ele tá solteiro? Isso é foda.